PASCAL PASCAL Canta povo, canta por um Portugal em paz Por uma democracia, por nascer de um novo dia Canta povo, canta, trabalhando pelo pão Com toda a tua vontade, tu ganhaste a liberdade PASCAL 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 Todos sempre unidos no caminho da verdade Canta povo, canta, canta sempre sem temer No caminho da vitória pra fazer a nossa história Tens a liberdade da mão ao teu irmão Pelo bem da nossa gente, construindo sempre em frente Páscoa, o povo e a liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Páscoa, o povo e a liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Páscoa, o povo e a liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Páscoa, o povo e a liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Legenda Adriana Zanotto